No palco, um grupo onde só toca um violão. Logo depois, uma apresentação composta por violinos, violas e violoncelo. Para fechar, uma apresentação de coral. Foi assim que o Movimento Concerto iniciou mais uma série de espetáculos musicais. Na abertura, a presença das cameratas madeiras dedilhadas e a de cordas, além do coro do curso de música da UFMS. São 11 anos de apresentações gratuitas. Em 2018, o projeto chega com novidades. Talvez o meu grande intento nessa nova temporada de 2018 seja um pouco a questão da descentralização da série. E um pouco de como a gente vai fazer isso vai ser com séries, não apenas do Glaucio Rocha, embora essa continue sendo a série mais importante de concertos, mas também uma série de concertos que nós chamamos Campo Sonoro, que vão acontecer nos outros auditórios e anfiteatros aqui do Campo Grande, da UFMS, além disso, outros concertos que a gente chama a série Música nos Campos, que vão acontecer nos Campos do interior da UFMS. Então, creio que essa seja a grande novidade para esse ano, que é poder ampliar ainda mais essa oferta e essa disponibilização e democratização da música de concerto, que é o grande objetivo do Movimento Concerto. Desde 2007, o Movimento Concerto funciona como programa de extensão vinculado à Pro S. Anos que fizeram do Movimento tradição entre os eventos artísticos culturais do Estado e da UFMS. Nós recebemos grandes músicos, grandes orquestras aqui, grupos internacionais, tem história, muita coisa de MPB também passou por aqui. Não é porque chama o Movimento Concerto que não tem outras coisas fora a música clássica. É música clássica e suas fronteiras, né? A ideia do concerto é a ideia de você se sentar para ouvir e apreciar a música, muito mais do que só música clássica. Eu fico muito feliz que, primeiro, a universidade possa dar para essas pessoas o acesso a uma música que hoje não está muito veiculada, né? Mas que é patrimônio nosso. Inclusive, as pessoas não sabem que o Brasil, na América Latina, eu diria até nas Américas, é protagonista. Os Estados Unidos ganharam o protagonismo da música de concerto depois da guerra porque eles importaram todos os intelectuais da Europa, né? Já no Entreguerras, eles estavam com essa política. Mas o Brasil sempre teve uma música de concerto muito forte. Uma proposta do curso de música para realizar apresentações gratuitas a toda a comunidade e estimular o interesse por manifestações artísticas. Objetivo que tem sido alcançado. Eu fazia parte de uma orquestra lá em Bonito, né? Que é da minha cidade natal. E eu estava com saudade de ver, ouvir um pouco de música erudita e tal. Eu acho que arte é sempre importante, né? E tem que estar em todos os lugares. A oportunidade que a gente tem, porque é um evento aqui dentro, né? Apesar da correria do semestre, que está a final de semestre, então é uma forma da gente se distrair, né? E aproveitar também, né? O que a universidade oferece para a gente. O ano passado eu vim com a minha família, né? E aí esse ano eu trouxe o namorado para vir junto, curtir, né? Porque é realmente, assim, prestigiar o pessoal de música também, porque foram meus colegas de uma disciplina, né? No curso, então, assim, prestigiar eles, né? Que eles continuam aí. E aí meu irmão esse ano começou a participar do coral também, então eu vim prestigiar o pessoal da faculdade. Essa é a recepção do público que deixa a Mônica feliz com a profissão que escolheu. Participante da Camerata de Cordas, ela toca violino e antes de ingressar no curso, participou da Orquestra Sinfônica de Campo Grande. É maravilhoso para a gente que é músico, a gente ter esse público presente e ver que eles gostam do que a gente faz, porque é a nossa profissão, né? Então, eu acho que não é só na nossa profissão, mas acho que como todas as profissões, tudo que a gente faz na nossa profissão, que beneficia as outras pessoas, eu acho que isso é gratificante, você receber um feedback, né? E depois, quando o concerto acaba e as pessoas falam, nossa, né? Que bacana que foi e te parabenizam, né? Isso é muito gratificante. Então, eu acho que essa é a maior razão, assim, pelo qual eu faço música, é levar cultura, levar arte para as pessoas e ver que elas estão felizes, que elas gostaram e é isso que vale. É uma maneira da universidade mostrar para o brasileiro ou mostrar para o campograndense o que a gente tem de produção nossa mesmo. Por um lado, por outro, eu te digo assim, puxa, que bom motivo para vir para a universidade, ou para ouvir falar da universidade, né? Ouvir falar que a universidade faz música, e aqui, nesse caso, faz música com os seus alunos, para as pessoas, dar acesso gratuito. Então, assim, para mim é uma alegria saber, primeiro, que as pessoas vêm, talvez pela primeira vez aqui por causa da música, e depois que nós tenhamos música para oferecer. Obrigada. 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 Obrigada.